Amigo, bem-vindo a mais um vídeo direto da Fispal Food Service, visitando aqui o estande da Coel. E vamos conversar com o engenheiro de produtos Celso para mostrar o que a Coel trouxe de novidades para a feira do segmento alimentício. Vamos lá! E aqui eu tô com o Celso. Fala Viana, beleza? Japa da Coel, que vai mostrar aí quais são as novidades. Isso aí. Mas tem uma novidade aí, tem a área de que? Conectividade, é a última área que a gente vai mostrar. Primeiro a gente vai dar uma volta para ver os produtos e a última parte a gente mostra um pouco da conectividade para vocês. Então mostra aí para a gente. Vamos lá? Vamos começar então? Então esse primeiro painel que a gente vai mostrar é o nosso painel de automação. Uma linha bem tradicional da Coel, que ela já está há mais de 60 anos fazendo isso. Começou na verdade a empresa com isso. Então aqui a gente mostra a parte de proteções, temporizadores com função de retardo e pulso multiscala, linhas de proteção de corrente, máxima e mínima corrente, máxima e mínima tensão monofásico e trifásico, proteção contra a falta de fase, muito importante quando você utiliza sistemas trifásicos, BWM é nosso programador, desculpa, nosso temporizador multifunção e multiscala, também digital, programador horário, controlador de nível e o nosso lançamento também é o T82N, programador temporizador multifunção, multiscala NFC. Muito legal, porque você pode programar as funções sem mesmo estar com o produto energizado. Somente com o celular, você baixa o Coel Config, encosta ali e você tem as configurações na palma da sua mão. Linhas de controladores de temperatura, a gente tem o nosso R38, a linha de entrada de controladores de temperatura com P&D. Em que equipamento só é aplicada essa linha? O R38 a gente usa muito em balcões de aquecimento, balcões, banhos-maria, fritadeiras, esses tipos de produtos que você precisa de um controle de temperatura para aquecimento, normalmente nesse tipo de produto. A gente tem também as linhas de controladores em formato de placa. Isso aqui é interessante, isso aí eu não conhecia, a linha de controladores em placa. Exatamente, a gente entrega ele sem a caixa plástica, justamente para o usuário poder acoplar na máquina e colocar um filme, um silk aqui, e aí ele tem um produto totalmente personalizado, sem ter a marca Coel sendo mostrada. Já vou preparar então o controlador Viana. E aí essas duas linhas, a gente tem o K49Z com duas linhas de display, a linha CTA48 com uma linha de display. Aqui do lado a gente tem uma linha mais voltada para a residencial, porque ele tem esse acabamento diferenciado aqui e serve para você montar em cima de caixas 4x2. Então no caso esse aqui tem controladores tanto para a refrigeração, quanto esse controlador que é solar. Isso, o W09D, esse D é de controle diferencial. O diferencial é muitas vezes utilizado para aquecimento com energia solar. Então ele utiliza a diferença de temperatura para você ligar ou desligar uma bomba de circulação de água. E aqui a linha de IHM, né? Telas, isso. A Coel agora tem uma linha bem forte de telas programáveis, as linhas de IHM, desde 3,5 polegadas até 10,2 polegadas. Muito bacana também. Essas telas, elas integram só o NanoPack ou... Não, não. Aqui, além das linhas de controladores programáveis, a linha PAC, NanoPack, SpecialPack, ele pode ser integrado também com as linhas de controladores de temperatura. Seja a X34 para refrigeração, KM3, K30, todas as linhas com o RS485 a gente consegue integrar na mesma tela. Ok. Maravilha. Temos linhas de temporizadores também com a tecnologia NFC, orímetros, transmissores de sinal aqui, muito utilizado para quem é fabricante de sensor de temperatura industrial. Você conecta o sensor e aí você tem uma rede 4 a 20 miliamperes para transmitir a informação para um controlador, por exemplo, dessa linha Cube aqui. A linha Cube é uma linha mais utilizada em equipamentos como forno, linha quente? Perfeito. Linha quente, porque os sensores que você coloca nesses controladores normalmente são utilizados para linha quente, seja termopar, PT-100 ou até mesmo sensores de processo, 4 a 20 miliamperes. Aí sensores de pressão, vazão, umidade, tudo isso você pode acoplar nessa linha. Então por isso é muito utilizado para processos industriais. Aqui a gente tem um lançamento também muito interessante, que é a linha de temporizadores e contadores da linha TC. Então você tem o TC32, o TC42 e o TC46. Esse aqui, o mais completo com 6 dígitos. E aqui embaixo? Linhas de controle de temperatura e umidade. Aqui bem interessante. Aqui o nosso Y39H, um lançamento também, que pode acopilar dois tipos de sensores de umidade. Esse aqui e esse aqui. Esse aqui é diferencial que você instala ele nos bornes traseiros. E esse aqui, que era o mais antigo, você conectava na porta TTL de comunicação. Então agora, conectando esse sensor na parte traseira dele, você libera a TTL para você conectar, por exemplo, uma solução Wi-Fi que a gente vai mostrar. Ok. Então esse aqui é a porta traseira e esse aqui deixa a TTL livre. Esse aqui deixa a TTL livre, porque você instala na parte traseira e esse aqui é instalado na TTL. Vem do sensor separado então? Pode fazer a venda dos sensores separado. E esses aqui são sensores mais industriais. O TR04, ele tem uma interface RS485, você pode colocar ali numa rede Modbus. E esse aqui, o TRH11, é um sensor de umidade 4 a 20 mAh, muito utilizado também para integrar nessa linha Cube. Agora vamos verificar algumas outras soluções. A Coel prepara alguns controladores específicos para fabricantes. Perfeito. Mostra aí alguns que... Essa linha de... Esse painel, a gente está mostrando algumas customizações que a gente faz para fabricantes. Muitos fabricantes estão aqui presentes na feira fiscal. E aqui a gente mostra alguns produtos que a gente tem personalizados para eles. Então, desde linhas de cervejeiros, para vários fabricantes, Brasil ou América Latina. Essas duas linhas a gente pode ver, são vários modelos de cervejeiros. Aqui embaixo a gente tem produtos para chopeiras, fornos rotativos, linhas de pizza, fornos de esteira. E aqui para balcões frigoríficos, expositores de carne, muitas linhas voltadas para o setor alimentício na refrigeração. Esse outro painel, a gente está mostrando algumas soluções que a Coel desenvolveu com a equipe de engenharia interna para necessidades do mercado. Então, a gente tem linhas para fornos de panificação, câmaras frigoríficas, que até tem uma parceria com o Viana, nesse caso. Mostra aí, mostra aí esse que é a parceria com o Viana. Ah, aqui ó. Olha aqui, ó. Parceria com o Viana, uma solução para câmaras frigoríficas, completa, totalmente completa. Você tem acendimento de luz, interface, a gente pode exportar os dados, ligar e desligar a câmara. A gente sabe em quanto tempo vai fazer um degelo novo, qual a temperatura do evaporador, temperatura máxima e mínima que chegou. Pode ligar o modo eco, pode ligar o modo turbo, ligar e desligar a luz. É uma solução bem completa para a sua câmera frigorífica. Essa parte aí vocês vão verificar depois na câmara lá do curso. Exatamente, exatamente. Na prática com o Viana. E para cá a gente tem soluções também de fornos. Esse cara aqui também está rodando aqui na feira, tem muitas aplicações de fornos. Esse aqui de teto lastro, muito utilizado para panificação. Então a gente tem várias funções aqui nesse forno. E ele é acoplado num Special Pack SP4. O SP4 é um controlador programável, que é uma linha de PLCs totalmente customizável. Você pode fazer o seu programa da maneira que você quer. A gente fornece o software gratuitamente para o usuário. Ele programa, descarrega e ele pode rodar o sistema dele. E agora mostra... Ah não, ainda tem mais outros aqui. É, o SP8 é também da família Special Pack e ele tem o dobro de funcionalidades do que o SP4. Então tudo em dobro, sensores, entrada, saída, tudo em dobro. E é bem interessante para processos maiores. E aqui também alguns exemplos de soluções que a Coelho já desenvolveu para fabricantes. Para torradores de café, por exemplo, eles são o nosso cliente. Muito bacana também, porque é uma solução diferenciada para torradores de café. A gente tem aqui um lançamento também, que é a linha VP4. Que é uma linha de tela com CLP embutido. Aqui a gente está visando o custo, porque a gente sabe que em muitos casos o custo é impactante na máquina. Então a gente tem uma solução otimizada para custo. Principalmente porque é uma solução totalmente programável e customizável. A gente já desenvolveu também linhas para ultracongeladores. Então aqui a gente usa um X34 e uma tela de 3,5 polegadas para ultracongeladores. Fornos de esteira. Aqui muito bacana, porque a gente tem também vários clientes aqui na feira com soluções para fornos de esteira. Então ele usa um controlador que controla a temperatura e a velocidade da esteira. Para determinar a coxão correta do produto. No caso, um controlador sem display aqui. Exatamente, já para fundo de painel, porque o display está na tela. Ok. E agora a parte... Vamos para a refrigeração aqui? Vamos para a refrigeração antes da surpresa e aí no final. Aqui é o que o Viana manja para caramba, né? Todo o painel de refrigeração da Coel. Então aqui a gente tem também alguns lançamentos nessa feira que a gente quer mostrar para vocês. Posso citar aqui? Mostra os lançamentos. Lançamentos, vamos lá. P09. O P09 é um cara bem bacana também. Por quê? Porque em muitos casos, esses displays, você tem a interface com os quatro botões e essas indicações de LED. Mas você não sabe em que função que ele está. Então para isso a gente desenvolveu um display com tecla retroiluminada. E aqui a gente consegue... Passar uma informação. Pessoal, essa marcaçãozinha azulzinha aí é uma grande árvore que tem aqui, automatizada, que está saindo na tela. Vamos lá. Perfeito. Então a ideia aqui é você ter as indicações do display com iluminação. Então aqui a gente consegue notificar melhor as informações do display. É um display bem completo, bem interessante também. Agora eu vi que eu não conheci o W09H, Y09H, W. Isso. O que significa isso aí? O Y39W é o interessante por quê? Porque você tem a função de dois controladores E31 no mesmo aparelho, totalmente independente. Caramba, dois E31. Dois E31 no mesmo aparelho. Ele tem duas entradas de sensor e você consegue configurar dois setpoints independentes para fazer a função de termostato. Independente de cada um. Então tem duas saídas também. Duas saídas, totalmente programável. E o interessante é que você pode configurar uma... Saída para frio e outra para quente. Outra para quente, as duas para quente, as duas para frio. Você pode fazer esse controle individual também. Tem mais lançamento? X35P. X35P. Esse cara é uma evolução do nosso controlador X34. Por quê? O X35P, ele tem, além das funções do X34, ele tem uma saída para PWM, para integração com compressores de velocidade variável. Então a gente consegue integrar em inversores. Esse aqui tem... Eu posso utilizar em quais equipamentos com compressores de velocidade variável? Em todos. Todos? A gente desenvolveu uma saída que é programável. Você configura. Se você quer ela PWM, em tantos níveis de tensão, a frequência que você quer. É justamente para você poder integrar em vários tipos de inversores do mercado de compressores de velocidade variável. Então já vou fazer uma solicitação a Coelho. Perfeito. Eu tenho compressores lá que podem ser aplicados a esse produto. Perfeito. Até para aprender a utilizar. Maravilha. E a vantagem é que você pode usar esse controlador com lógica P&D. otimiza ali a velocidade do pulldown, a estabilização e isso ajuda a economizar energia no final das contas. É, mas acabou de falar e foi em português mesmo. É, vou ter que aprender muito aí pessoal com o Celso nessa parte aí de automação, essa linguagem. E é um controlador bem bacana também. A gente vai mexer bastante com ele nessa feira. Vamos lá. E agora a parte de conectividade ou ainda tem lançamento? Ah, um outro lançamento também, só para finalizar aqui, a linha de proteção contra respingos de água, o cover da Coelho. Ele é instalado atrás do controlador. Você pode ver que a gente montou um controlador ao contrário aqui e colocou essa proteção justamente para proteger contra respingos de água. Então é bem interessante para utilização em balcões, para utilização em produtos que você tem um respingo de água em cima. O último lançamento dessa linha aqui, qual é? O X36P é também uma variação do X35P. Ele tem as mesmas funcionalidades, só que ele é um display, ele é um controlador cego. E aí a gente tem essa interface remota, que é o P34, para conexão no X36P. Mas ele é como se fosse um X35P sem display. Ok. Agora Celso, muitas pessoas imaginam que a Coelho só faça controladores. Mas agora a Coelho tem uma fábrica nova em Manaus, né? Perfeito, perfeito. Especializada só em sensores de temperatura, NTC, não é isso? Perfeito. Aqui a gente mostra alguns sensores que a nossa nova fábrica, que chama Coel Sensores, ela está fabricando lá em Manaus. Então a gente tem as linhas com NTC pontas de NOX, ponta de NOX e cabo de silicone, IP67. A gente tem linhas de NTC IP68 com dupla isolação. A gente tem linhas de sensores IP68, que servem para você fazer imersão em líquidos. E a linha tradicional IP67, muito utilizada na refrigeração. Todos esses sensores, quantos K? 10K? 10K. Toda a linha da Coelho de sensores NTC trabalha com 10 kOhms, 25 graus Celsius e uma curva específica de resposta. E todos eles têm a mesma curva, justamente para poder utilizar em toda a linha de refrigeração da Coelho. Ok. Não só Coelho, como também os sensores podem ser utilizados em muitos outros controladores, né? Perfeito. Também. Muitos controladores aceitam esse sensor, mesmo as linhas de processos, também aceitam a linha de NTC da Coelho. Ok. Agora, mostrar a área de conectividade. Vamos lá. O grande lançamento dessa feira é essa ilha de conectividade, tá? A ilha de conectividade, o que a gente quer mostrar aqui? A gente quer mostrar que a gente tem agora um novo aparelho, que é o ATCM, que ele pode ser conectado na porta TTL do controlador. É, a porta TTL, pessoal, essa portinha que tem na lateral de todo o controlador Coelho, ó, ó, tá vendo essa portinha aqui? Se você tem o controlador Coelho, dá uma olhadinha aqui no lado, vai estar vago, essa é a porta TTL. Perfeito. Deixa eu agora voltar o zoom aqui, que o zoom tá voltando. Pronto. Aí. A porta TTL, pessoal, ela serve para você fazer a comunicação com dispositivos. Você pode ter uma chave de programação, onde você copia os parâmetros e descarrega mesmo em outros controladores. E também você tem acessórios, como por exemplo esse ATCM, que é uma novidade da Coelho. Esse ATCM, ele já está em aplicação em alguns fabricantes? Já, a gente já tem projetos piloto aí para fazer o teste, né, para validação do produto. É um lançamento aqui na feira. E a ideia desse produto, o que que é? É poder ter o controlador na sua mão. Então, como assim? A gente tem o aplicativo, se você puder mostrar aqui, que é o Coelho Online. Aqui. Vou abrir ele. Opa, já estava aberto. E o Coelho Online, ele te permite você fazer como se fosse uma loja sua, uma residência, e você pode colocar os produtos dentro dessa loja, tá? Aqui, no caso, a minha loja tem quatro produtos. São quatro produtos que estão aqui na ilha de conectividade. Vou fazer um exemplo com o E34B, que está aqui, ó. Vou entrar nesse produto. Mostra os dois, ao mesmo tempo. Entrei nesse produto, olha que legal. Eu tenho já a minha temperatura aqui, provavelmente está com um delayzinho, e ele está em modo eco. É, só que aqui está arredondado. Não, agora atualizou. Então, aqui eu tenho a temperatura atual, temperatura do evaporador. Ele está em modo eco, eu vou tirar ele e colocar em modo normal. Provavelmente vai ter um delayzinho. Ah, entrou em modo normal. E aqui, você viu que mostrou o menos 4.4, que é o setpoint atual dele. Então, a ideia é você ter todo o controlador na sua mão. Você pode ter modificações de parâmetros, gráficos históricos, algumas informações de relatório. E legal é que você tem alarmes também. Você pode configurar alarmes de baixa, alta temperatura, para te notificar, em caso de algum sinistro, alguma avaria na máquina, né? Isso pode proteger o produto que você está armazenando ali na câmara. E aqui você tem tudo na sua mão. Controle de degelo, iluminação, modo turbo, ligar e desligar a câmara. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos desligar a câmara, colocá-la em standby. Você pode ver que o controlador já desligou. Vamos ligar a câmara. Ligou a câmara. Então, você pode ver, eu estou na minha rede 5G, e aqui está no Wi-Fi do stand. Totalmente independente. Eu poderia estar em outro lugar, que isso aqui responderia da mesma velocidade. Agora, esse ATCN, ele poderá ser aplicado, não só nesse controlador, no E34B, mas também em qualquer outro controlador. Perfeito. A ideia da linha de conectividade é você ter esse acesso remoto em vários controladores da Coel. A gente tem outros exemplos aqui. Vamos andar para cá? Vamos aqui, um produto bem diferente. A gente tem aqui... Isso aqui é o bem comunzão para cervejeiros. Cervejeiros, exatamente. Esse controlador é o B05, e aqui está com o nosso novo display. O novo display P0W, que vai poder ser fixado em vidro. Ele está em modo eco agora. Vamos fazer um exemplo aqui. Ele está aqui como B05W, que é o nome do módulo. Vou entrar nele. E ele agora, ele está em modo eco. Está vendo? Ele está esse... Vou colocar ele em modo normal. Aqui. Deve ter um delayzinho também até ele responder. Mas a ideia é você ter... Olha, colocou em modo normal. Já voltou para o funcionamento normal da câmera, tá? E a ideia é você ter todos os produtos. Imagina que você tem uma loja com vários produtos diferentes. E aí você pode fazer essa modificação. A Viana mudou o setpoint, o setpoint mudou ali. Vamos mudar de novo. É praticamente instantânea a modificação, tá? E tem um produto aqui bem diferente. É, vamos lá. Essa linha aqui é a linha de aquecimento da Coel. Aqui a gente tem uma tela de 4.3 polegadas. E aqui a gente tem um controlador K30. Para mostrar também que as linhas de conectividade são todas da Coel. Na verdade, que tem a porta TTL. Tá mais próximo. Vamos aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. TCO 84, que é o nome dessa solução. Vamos entrar nela. E aqui a gente tem uma interface diferente para ela. Mostrando a temperatura de 31 graus. Vamos mudar aqui a temperatura. Vamos aumentar para 300 graus. Aqui vai alterar para 300 graus também. Quer dizer, eu tenho o controle do forno na minha mão. Posso desligar, ligar, mudar, acender luz. Tudo que eu poderia fazer mexendo na tela, eu estou fazendo pela tela do celular. Valeu, Celso. Beleza? Agora, além disso, ainda temos um aqui, ó. Que é muito conhecido pelo pessoal. Mostra aqui. Não. Esse aqui, ó. É a linha aí muito encontrada em balcões, expositores, cervejeiros. Perfeito, perfeito. Né? A cervejeiros de sorvete também, né? Sorvete também. Esse é um controlador bem completo da Coel, com quatro saídas. Que é mais comum você encontrar em cervejeiros, né? E da mesma forma, usa a mesma solução, o ATC. Mesma solução. Onde consegue ter todos os acessos, os parâmetros. Perfeito. Imagina que você tem uma cervejeira na sua casa, que quer conectar ela no Wi-Fi. Você pode colocar um controlador desse tipo, com um ATC-M. E aí você tem o aplicativo pra você mudar a temperatura, colocar em modo turbo. Se você colocou mais cerveja e ela tá quente, quer gelar mais rápido. Coloca em modo turbo, liga e desliga a luz. Tudo isso na palma da mão com o celular. Ó, Nilson. Beleza, Viana? Pelas informações. Que isso. Viana já é da casa. Essas aí são as novidades que a Coel Mati que traz aqui para a Fispal Food Service 2023. E precisar de mais informações, vou deixar tanto o link do site da Coel aqui embaixo, como do portal também. O lab.coel.com.br. Perfeito. Guardei bem. É lab.coel.com.br, é isso aí. É isso aí. E para quem precisar de soluções para máquinas e equipamentos, precisar de algum auxílio, tem também o número de suporte da Coel, que fica aqui embaixo. 11-2066-3240. Então você entra em contato diretamente com o suporte da Coel. Valeu, Celso. Então ficamos por aqui com mais essa novidade, direto da Fispal Food Service 2023, no stand da Coel Mati. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais.